Olá, seja bem-vindo ao canal, Santos Últimas Notícias. Hoje vamos ver que Carilli estuda voltar ao esquema com três zagueiros no Santos. O técnico acha que a equipe do Peixe não se sente segura com uma formação com dois defensores. Mas antes das notícias do Santos Futebol Clube, quero pedir para você ajudar o nosso canal, deixando o teu like, e se inscrevendo no canal. Agora vamos às notícias do Santos Futebol Clube de hoje atualizadas. O Santos empatou com o São Bernardo na noite desta quinta-feira, dia 10, na Vila Belmiro, com o placar de 1 a 1. A equipe foi vaiada pelos torcedores presentes no estádio. Desde a partida contra o Corinthians, quando o Peixe venceu, os jogadores de Carilli só jogaram com dois zagueiros e dois laterais. Após os resultados negativos, o treinador pensa em voltar ao modelo que ajudou o Peixe a se salvar do rebaixamento em 2021. Talvez mudar para o que foi essencial no ano passado. Todos sabem da necessidade de fortalecer o elenco. Temos que identificar os problemas com a equipe que temos. Se o Santos trouxer outras peças, será crucial em um ano difícil, disse Carilli. Muitas vezes perdemos jogando bem. Não merecemos perder quando jogamos bem. Começamos bem, criamos oportunidades. Depois perdemos o rumo. Erramos os passes e já não estávamos simplesmente na nossa zona de conforto. O adversário se recupera, e nós perdemos. Carilli acrescentou. O que tira mais o sono é o desempenho. E essa foi as notícias do Santos Futebol Clube de hoje atualizadas. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários, deixe sua opinião. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição desse vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.